No Tag de volta e galera vamos para mais um vídeo do caso Neymar Esse vídeo vai ser um pouco mais curto porque é uma notícia que saiu hoje Então vamos dar uma lida, comentar sobre e vamos depois da vinheta E galera para quem está chegando no vídeo agora e não sabia que eu estava agora fazendo vídeo Sobre notícias tanto de futebol como do caso Neymar como também de notícias em gerais E quer ver somente gameplays, coisas sobre o PES e etc Manos, o link do canal novo de gameplay, games etc vai estar na descrição Então clica ali embaixo que é o No Tag Fute e se inscreve Beleza? E quem gosta dos dois canais continua inscrito Quem não conhecia nenhum nem outro se inscreve nos dois E já deixa o like e vamos tentar bater mil likes nesse vídeo Beleza? Vou estar postando vídeo ainda hoje no dia 23 de julho Para a gente tentar aí postar hoje né Porque eu estou tentando, vou gravar hoje, editar, postar tudo hoje Beleza? Então bora para a notícia Que é o seguinte A justiça pediu acesso às três investigações que envolvem o jogador Isso mesmo, vamos saber o que eles querem de acesso A justiça então pediu que as polícias civil de São Paulo e do Rio de Janeiro Encaminhem todas as informações que reuniram nas investigações que envolvem Neymar e Nájela Trindade A medida determina que sejam enviadas a vara da região Sul 2 de violência doméstica e familiar contra a mulher Que fica em São Paulo E as apurações do suposto estupro e da suspeita de furto ao apartamento que a modelo morava E por último da exposição de fotos íntimas de Nájela no Instagram do jogador Este último que corre no Rio de Janeiro Então o que que são? Sejam enviadas então a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher Que seria aí então as apurações do suposto estupro Que é o primeiro caso, né? Que a Nájela denunciou e tudo mais É a principal acusação Segunda é a suspeita de furto ao apartamento que a modelo morava E a terceira, o terceiro aí acesso à investigação seria sobre a exposição de fotos da Nájela Que foi o que o Neymar fez Porém, velho, não tinha nome dela, não tinha rosto dela nem nada Mas enfim, vamos continuar A solicitação da justiça foi feita no dia 12 de julho No despacho que concedeu mais 30 dias de prazo para a investigação Que eu tinha feito um vídeo sobre aí Falando sobre isso também Que a justiça tinha pedido aí 30 dias para então Dar continuidade no caso, né? Para de repente dar um fim no caso, na verdade Então, nesse prazo aí que eles pediram essas três Essas três investigações desse caso Então, que isso aí corre na sexta delegacia de defesa da mulher O caso segue em sigilo E os motivos que levaram ao pedido de acesso aos inquéritos policiais não foram revelados A decisão também teve implicações nos laudos que a polícia científica elaborou Que foi aqueles laudos lá que foram mentirosos, né? Digamos assim, que a Nájila mentiu sobre os laudos, né? Ela colocou foto que não era dela e tudo mais, enfim O entendimento dos peritos foi que o resultado deveria ser entregue à vara da região sul 2 De violência doméstica e familiar contra a mulher O que foi feito E a medida não atrapalhou o trabalho da sexta delegacia de defesa da mulher Porque os investigadores podem acessar o laudo por meio eletrônico Logo que eles chegam ao fórum E outro procedimento que passará pela justiça É a inclusão no inquérito das imagens de Neymar No hotel em que Nájila se hospedou em Paris Entre os dias 15 e 17 de maio As gravações dele chegando e saindo do Softel Arc de Triomphe Foram apreendidas pela polícia judiciária de Paris E acordos internacionais estabelecem que o compartilhamento dos vídeos As autoridades brasileiras só pode ser feito mediante solicitação judicial E esta burocracia pode consumir semanas Não há prazo para o inquérito de estupro ser concluído Quase todo o trabalho foi feito Não há depoimentos a colher Mas são aguardados laudos e as imagens do Hotel de Paris Então tem todos esses casos aí Essas três investigações Que a justiça pediu E ainda não tem as imagens Que estão lá de Paris Que foram solicitados aí E nada ainda Não chegaram Caraca, aqui no Brasil parece que tudo demora Tudo, em qualquer situação Tudo demora Então a justiça pediu Essas três investigações Agora Desses Os três principais Vou até falar novamente Para quem não ouviu Que é aqui O caso das apurações Do suposto estupro Da suspeita de furto Ao apartamento Que a modelo morava E da exposição Das fotos dela Que foi feita pelo Neymar Naquele vídeo e tudo mais Então Vamos ficar aguardando Para saber o que vai sair mais Tem muita gente aí que reclama Ah, isso aqui eu já sabia Cara, tem hit que eu não sabia Então O vídeo é para quem não sabia Porque Tem notícias Que saem várias Ao mesmo tempo E eu não consigo trazer todas sempre Então Eu vou estar trazendo De pouco em pouco Mas são notícias novas Notícias quentes Então Quem gosta Deixa o like Porque eu vou estar sempre trazendo Notícias sobre esse caso Lembrando que eu vou trazer até o final E lembrando que eu vou trazer Casos também De outras coisas Futebol E de política Quando tiver alguma coisa Tipo Que vai mudar Alguma coisa Tipo o FGTS De repente vai fazer Aí porque amanhã Vai sair aí O Paulo Guedes Vai falar Sobre A liberação do FGTS Para a galera aí Ele vai explicar Quando vai ser feito Vai explicar O quanto Vai ser pago E tudo mais Então Eu vou estar Vou tentar né Já trazer amanhã Um vídeo sobre isso Se vocês quiserem Comentem aqui embaixo Porque é coisas Importantes né Eu vou trazer curiosidades Polêmicas Coisas importantes Para todos nós Então Sempre vai ser Esse o foco aqui do canal E futebol também Mercado da bola Eu não consegui ainda trazer Vídeo do mercado da bola Que cara É Eu tenho pouco tempo Para gravar E postar e tudo Mas Já está rolando também O mercado da bola E Neymar Está sendo muito contado Pela Real Madrid Chegou o Felipe Luiz Lá no Flamengo Enfim Muitas coisas Então manos Deixem bastante o like Isso aí Cara Isso aí Sabe Aquele fortalecimento Isso aí fortalece muito mesmo E Sobre o caso Continuando né mano Cara Não tem gente que também fala Ah o cara fala demais Cara Eu falo demais Mas é que tem gente que gosta Tem gente que gosta De escutar todas as minhas opiniões Então Vamos falar as opiniões Vamos Esclarecê-las aqui As opiniões Sobre tudo Então Eu quero que vocês Comentem aí velho O que vocês acham Esse caso Que já está acabando O prazo de 30 dias Que pediram Para finalizar o caso Quero saber de vocês O que vocês acham aí Que vai acabar A Nájela Indo presa O que vocês acham Ou Que o Neymar Vai acabar Se escapando Ou o Neymar Vai acabar Tendo que pagar uma multa Ou vai Sei lá Ser preso Eu não sei né cara Mas Ele cometeu crimes Cometeu crimes Beleza Digamos assim Então O que vocês acham Vai ser Preso Neymar Vai ser Personagem Vai ser Presos dois Um vai pagar a multa Outro não O que será que vai acontecer E Sobre essas três Investigações Que já foram Que a justiça Já A justiça Pediu acesso Agora a justiça Vai entrar de cabeça Eu acho no caso Então eu acredito Que até o final da semana Vai sair muito mais coisa Sobre o caso Que a justiça A justiça Tá totalmente Em cima Desse caso Agora Que vai pegar Essas informações Vai começar A bater em cima Vai começar A entrar Com tudo E vai Cara Tenho certeza Que vai chegar Aquele vídeo Lá de Paris Vai sair Na mídia Logo Logo Então Não deixa De se inscrever No canal Quem não conhecia Ainda Porque está Muito perto De chegar Ao fim Desse caso Ou de não Chegar ao fim Ou chega ao fim Cara Aquela coisa Pode chegar ao fim Do caso Mas a gente vai Acabar sempre Ouvindo falar Desse caso Vai estar Vai sempre Estudir alguma Coisa nova A Nájela A gente vai Ouvir muito O nome dela Porque Manos É certo Que ela vai Ficar Já está famosa Vai ficar Mais famosa E a gente vai Ouvir muito Dela E como Eu já falei Num vídeo É muito provável Que ela vai Acabar indo Para a fazenda E cara Isso vai Dar uma Repercussão Velho Então a gente vai Ficar ligado Sempre aqui Eu vou trazer As informações Para vocês Ah manos Então Curizada Deixa o like No vídeo Por favor Porque isso ajuda Demais o canal Vocês não tem Ideia do quanto Então deixa o like Se inscreve aí Se vocês não Conheceram o canal Ainda Se vocês gostam De gameplays Gostam de PES De FIFA Futebol digital Primeiro link Na descrição Para vocês não Perderem nada Beleza E manos Muito obrigado Por acompanharem sempre Nos vemos Até o próximo vídeo Falou Um abraço Fui Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON